A terra se quebrando toda A fome que humilha todos Vida se alimenta de dor E pobre povo sem socorro Por que será que Deus pôs ali O ser pra ser assim? Sofreror, sob a brasa do sol padecer Do desdém do poder, fingir Sem saber o que é ser feliz Viver como se diz, dá medo Apesar de se ter céu azul O mesmo lado sul, o mesmo mês A terra se quebrando toda A fome que humilha todos Vida se alimenta de dor E pobre povo sem socorro